Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos de mais um projeto top? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer essa parede ripada de isopor com perfil de LED embutido. Vocês vão ver que é muito fácil de fazer, custo-benefício, nem se fala pessoal. Gastei 4 placas de 20mm e 4 placas de 10mm. O resultado final é essa maravilha. Quanto que eu gastei mais ou menos em valores? Mais ou menos isso com tinta, massa e o isopor? R$70,00 pessoal, para você ter essa maravilha em sua casa. Perfil de LED eu já tinha, então não contei. Só que o perfil de LED não é tão caro para o resultado que fica quando você extermina. Então o resultado fica muito bom mesmo. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like. Ainda não é inscrito no canal, faz um favorzinho para mim. Já se inscreve. Ativa o sininho de notificações porque sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, vocês aí já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente. Eu vou parar de enrolar e vamos lá. Vou mostrar o resultado final. Valeu galera! Vamos lá galera! Vamos iniciar mais uma parede ripada. Aquela nossa parede teve bastante acesso, o pessoal gostou. Pintei na cor de madeira. Essa aqui vou estar pintando de preto, vocês vão ver que vai ficar legal. Vou estar focando bastante aqui na parte de iluminação. Porque a parte de instalação vocês vão ver que é muito simples. O processo é passar massa aqui nas duas placas. Na placa mais alta e mais baixa, vou estar passando a medida. Passou massa, é só colar na parede, não tem segredo. Placa de 20 milímetros. A outra parede eu fiz com placa de 30 milímetros. A outra placa aqui, 10 milímetros. Quanto que eu tenho aqui? 4 centímetros. A outra eu acabei fazendo tudo num padrão só. 3 centímetros até finalizar. Isso a placa alta e a placa baixa. Essa aqui não, essa vai mudar o formato. Então vamos iniciar aqui com 4 centímetros. A próxima placa é placa de 10 milímetros e tem 3 centímetros. Então essa tem 4, essa tem 3. Vocês vão ver que vai ficar legal. Vamos lá para a instalação? Muito fácil aqui galera! Olha só, eu quero deixar mais ou menos na altura da minha sanca aqui. Então encostou lá em cima, só pressiona a primeira placa. Pressionou, ficou. Próxima placa. O mesmo esquema, pessoal. Porém ela subiu demais, tá? Vou estar descendo um pouquinho. Quero deixar exatamente na mesma altura aqui, ó. Desci a outra. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, pessoal. Então, verificou, tá certinho. Só pressiona a placa. Vamos lá, galera. Novamente vamos vir com 4 centímetros. Placa de 2 centímetros. Processa aqui, ó. Encosta. Pega o alinhamento. Se você pegar o alinhamento, não tem erro. Qual que é o alinhamento? Encostou na parede? Vem com a próxima placa e já cola. Esse é o alinhamento que eu falo, tá? Vamos vir aqui, ó. Próxima placa. Muito fácil. Então, não tem segredo de estar fazendo essa parede. Paredinha ripada que fica bem decorativa. Fácil de fazer. Custo-benefício nesse fala. Então, vamos estar decorando, gastando pouco. Processo é esse, pessoal. Não tem segredo. Então, vou acelerar o vídeo porque vocês vão ver eu fazendo só isso. Não vai mudar. Por enquanto, não muda, tá? Então, o processo é isso aí, ó. Nos pontos que eu vou deixar já de elétrica. Aí, eu vou parar o vídeo pra gente focar onde vamos deixar o nosso ponto de elétrica. O que é ponto de elétrica? É nossa fiação, entendeu? Não sei se eu vou subir com ela de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Vou ver ainda, tá? Então, o processo aqui das placas é esse que eu tô fazendo. Custou uma, encostou outra. Já ficou. E olha só, galera, como tá ficando. Eu vou estar sempre parando o vídeo pra mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Dei azar de ter pego essa safra de isopor muito ruim. Então, tem muita ondulação. Eu vou sofrer bastante pra tá deixando no jeito. Mas vai ficar bom. É possível deixar bom, tá? Deixei o espaço aqui, ó. Provavelmente lá no final eu vou cortar um pedacinho porque vou estar fazendo o sistema de moldura aqui. Só que esse sistema de moldura só vai ser feito quando eu fizer toda a parte elétrica. Quando eu fizer a pintura já dessa parte aqui, ó. Aí eu venho com o sistema de moldura. Vocês vão ver que vai ficar diferente. Vai ficar legal, tá? Vamos partir agora pra parte de baixo. Pessoal, vamos começar a segunda montagem aqui, ó. Vai precisar de um pedaço aqui embaixo. Porém, o processo é o mesmo. Coloquei a primeira placa ali só pra ver se tava alinhado. Como eu observei aqui, ó. Tá vindo reto. Então, tá no esquema, tá? O processo é o mesmo que a gente fez aí em cima, pessoal. Então, colocou uma placa. Colocou uma placa. Vem com a próxima placa. Já cola. Olha só. Vamos seguir o mesmo processo. Não vai mudar. Então, encostou aqui, ó. O importante é o quê? O importante que eu acho é aqui, ó. Lógico que tem que tá alinhado uma coisa. Tem que descer retinho aqui. Porém, aqui tem que ficar zerado. A placa, vou dar um exemplo com essa placa pequena aqui, ó. Vai colocar aqui. Ao invés de ficar alinhada, ela fica passando com esse dente que vocês estão vendo aqui, ó. Ficou com esse dente, perdeu o serviço. Não tem como recuperar isso aqui sem cortar o isopor, tá? Então, vai montar. Ela tem que ficar assim, zerada. Ficou com o dente? Retira, verifica o que tem atrás. Se não tem um negócio alto aqui que tá fazendo com que sua placa fique mais alta que a outra. Ou então, pressiona a outra placa. De repente, a outra placa tá com massa. Então, não deixa esse dente aqui, ó. Vou fazer assim pra vocês verem daí que essa placa é mais grossa. Olha só. Esse dente aqui, ó. Tem que ficar nesse padrão. Ok? Processo de instalação aqui é o mesmo que a gente fez lá em cima. Então, eu vou acelerar o vídeo. Porque não tem segredo. Procedimento aqui, ó. É só encostando as placas. Vou colocar mais uma aqui pra vocês verem. Olha só. Encostou. Observe aqui, ó. Ficou um dente. Por que ficou esse dente? Tem alguma coisa lá atrás que a placa não tá descendo. Olha só. Ela vai e volta. O que que acontece? Como corrigir? Vem aqui com a sua espátula. Um pouco de massa. Tira. Olha só. Passa bastante aqui em cima. Por quê? Vamos apertar até chegar a altura dessa placa. Foi até bom que aconteceu agora pra mostrar pra vocês como resolver. Vamos aqui. Encosta novamente aqui, ó. Encostou. Agora ela que ficou mais alta. O que que a gente faz? Vem pressionando, pessoal. A massa vai espalhando, ó. Mais uma vez. Show. Espalhou, já ficou na altura. Então tá na altura que você quer, já deixa. Não mexe mais, tá? Só pressiona aqui, ó. Pra ela ficar firme na parede. Ficou retinho. Então o processo é isso. Galera, já passei massa, tá? Quer dizer, a primeira demão. Olha só como ficou elegante. Na cor branca já ficou lindo. A massa da emenda tá secando. Vai precisar de mais uma demão, tá? Uma mão só não resolve. Então vou passar mais uma demão. Tô passando com o pincel. Porém, já vou começar a colocar os perfis de LED. Então vou posicionar a câmera e vamos dar início à instalação do perfil de LED. Vocês vão ver que é muito fácil. Vamos lá? Vamos aqui, galera. Vamos começar a instalar o nosso perfil de LED. Ele não vai ficar do rodapé até a nossa sanca lá em cima. Ele vai ficar uns 20 centímetros antes da sanca, tá? Então faltou 20 centímetros pra chegar lá. A gente começa a marcar pra vir cortando o nosso ripado pra encaixar o nosso perfil de LED. Ele vai ficar na segunda carreira aqui, ó. A de 20, a de 10, a de 20, a de 10. Então nessa segunda de 10 aqui é onde vamos tá encaixando o nosso perfil de LED. Procedimento é a gente medir aqui, ó. Eu vou deixar com 20. Se vocês quiserem fazer de cima até embaixo, ok. Fica bom também. Então vou marcar aqui. Marquei 20. Essa parte que eu tô marcando aqui a gente vai tirar daqui até faltar 20 lá embaixo. Então o perfil de LED ele vai entrar aqui, ó. Ele vai iniciar daqui até 20 lá embaixo. Chegar 20 lá embaixo a gente corta e continua. Ok? Então o processo é esse aqui, ó. Vou cortar o primeiro. Aqui na frente. Vai ter um outro. Deixa eu sair da frente de vocês. Aqui vai ter um bem no meio. Nessa posição mesmo, entendeu? Aqui vai ser o mesmo esquema. Vai vir um perfil na mesma distância também. Ele tem dois metros, tá? O primeiro vai ter dois metros. Esse aqui tem apenas um metro. Aqui desse lado. O primeiro, dois metros. O segundo vai ter um metro também. Ao total vai ser quatro perfil de LED. Dois de dois metros e dois de um metro. Ok? Vamos lá pra instalação? Vamos aqui, galera. Procedimento é a gente tirar esse ripado aqui do meio, tá? Então já tenho a minha marcação. Vem com o estilete. Corta exatamente no ponto que tem que cortar. Cortou, a gente vai ter que arrancar ele de baixo até em cima. Então vamos aqui, ó. Já cortou, a gente só vem puxando. Segura o outro aqui. Pode até quebrar porque não vamos utilizar, tá? Então olha só. Vai tirando até sair lá embaixo. Por quê? Porque o nosso perfil vai vir de baixo até aqui. Aí vai ficar um pedacinho embaixo de 20 centímetros. Lá a gente passa a fiação e completa novamente com isopor, tá? Então o processo aqui, ó. Só retirar. Vou retirar aqui e depois eu mostro como vai ficar. Já retirei o perfil de LED. Já tirei o plástico aqui. Ele vai encaixar aqui, ó. Dá uma olhada. Entendeu? Então ele vai pegar dali, ó. Os 20 centímetros do isopor. Encostou o isopor ali em cima. Vamos colar nessa posição. Mas antes de colar, vou estar colocando os demais. Processo qual que é? É o mesmo. Mede a parede. Olha só. Como eu quero colocar esse aqui no meio. Então eu vou medir aqui. Vou fazer um corte lá em cima. A parte de baixo vai ter que sair toda porque tem que passar a fiação, como eu já falei. Então o fio fininho, ele vai passar por trás do isopor. Então eu arranco tudo e depois eu coloco. Porém aqui em cima eu preciso fazer um corte porque daqui pra cima a gente não mexe. Só mexe pra baixo, tá? Faz o corte, retira igual eu fiz desse lado. Processa o mesmo. André, como que você faz pra colar o superfio de LED? Muito fácil. Eu vou estar colando com cola quente. Vocês podem estar colando com a própria massa corrida. Procedimento aqui, pessoal, ó. Passa a cola quente nos perfil, olha só. Dá alguns pontos. Não precisa passar no perfil todo, tá? Então olha só, já é o suficiente. Passou a cola quente, vem aqui, ó. Já leva na posição. Dá uma olhada aí, pessoal. Então já cola, ele já vai ficar. Colei meu primeiro. Vamos colar o segundo aqui, ó. É o mesmo processo. Porém tem que ser um pouco rápido. Então já dá alguns pingos aqui, ó. Deu alguns pingos de cola. Já vamos levar na posição. Deixa eu subir na escada aqui. Olha só, galera. Pega o meio certinho. Encostou em cima no meio. Ele já vai vir colando. Então, pessoal, não tem segredo, tá? Culei aqui, ó. Só apertar. Já ficou. O que que acontece? Vai ficar um espacinho na lateral. A gente pega a massa com o dedo mesmo. E vem preenchendo. Não pode ficar espaço. Tem que ficar uma coisa só aqui, ó. Tem que parecer que o perfil realmente está embutido. Então, tem que vir com a massa dessa maneira aqui, ó. Depois a gente tira o excesso que fica na parte de dentro do perfil, tá? Mas olha só. Dos dois lados tem que fazer esse processo. Passei de um lado. Vem do outro aqui, ó. Mesmo esquema. Então, literalmente, o perfil tem que ficar embutido. Vamos preencher com massa até embaixo. E vamos completar os outros dois que estão faltando. Mas a parte da colagem é essa aqui, ó. Se for fazer com a massa corrida. Deixa eu pegar um perfil aqui. Passa a massa corrida aqui, ó. Preenche bem. Vem aqui na posição. Pressiona. A massa vai espalhar. Você já vem dando acabamento na lateral. Vai fazer com cola quente. Passa a cola quente. Só pressionar na parede já vai ficar, tá? Depois a gente retorna. Já fazendo a parte elétrica. Olha só, pessoal. Nossos perfil já tá no esquema, tá? Tá sem a tela. A telinha tá guardada. Porém, já tá instalado. O acabamento, se vocês observarem, tem que ficar nesse padrão, tá? Por onde vai vir a fiação? A fiação vai vir exatamente pelo rodapé. Vou cortar um pouquinho ali embaixo. Porque vai ter um acabamento ali também. Então toda a fiação vai correr pela parte de baixo aqui, ó. Nos pontos que tem esse vão faltando o isopor. É onde vai subir a fiação até o nosso perfil de LED. Lá. O mesmo esquema, tá? Depois ele vai ser acendido pela luz central, que é a que acende a sanca também, tá? Ligou a sanca, vai ligar nossos perfil de LED. Vamos tá dando nossa segunda demão de massa corrida. A aplicação aqui é com pincel mesmo, pessoal. Olha só. Então dilui com água a sua massa. Só colocar água num pote. Jogar a massa dentro e mexer com a espátula. Olha só. O processo aqui vai ser esse. Então vamos tá passando em toda a parede. Feito isso, a gente vai ver lixando. Vamos pintar na cor desejada e tá pronto, tá? Hora de tá colocando as nossas fitas de LED. Olha só, galera. Como vocês podem observar aí, é muito simples. Olha só. Fiz uma emenda ali justamente pra gente tá ligando na parte de baixo. Vai correr um fio ali na parte de baixo. Já liguei essas duas fitas de LED. Tá sem a capinha, mas a fita já tá instalada. Olha só o ponto de elétrica. Vai correr um fio, como eu já falei. Vai vir, vai pegar nessa outra aqui, ó. Pegou na última aqui. A gente faz a conexão. Ainda não coloquei o último isopor ali pra finalizar. Justamente pra tá embutindo o fio. Pra gente tá ligando na nossa sanca, tá? Como que faz isso? Muito fácil, pessoal. Olha só. Fita de LED. Você vai arrancar o adesivo que tem aqui. Então é uma fita dupla face, tá? Essa parte, lógico, que eu vou pôr pra baixo. Porque é onde eu vou fazer a elétrica lá embaixo. Então é só vir colando dessa maneira. Olha só. Vem colando. Não tem segredo. Chegou lá embaixo, faz a elétrica, ligou na fonte, tá no jeito. Galera, a nossa elétrica já está pronta. Dá uma olhada lá no rodapé. Embaixo tá passando um fio que tá embutido. Mas se você observar, tem a conexão aqui, ó. Que vai até o nosso LED, tá? Então eu já fiz a conexão ali. Liguei já todos. Então agora é só a gente ligar na fonte. Fonte já tá na tomada, porém essa fonte vai ser ligada lá em cima, tá? O que que acontece? Olha só. Encosta uma perna de cada lado aqui, ó. É que eu tô com a mão só. Não vou conseguir. Vou grudar aqui e já retorno. Já grudei um aqui pra demonstrar pra vocês. Olha só. Vou encostar aqui e vocês vão ver que vai acender o LED. Olha lá que bacana. Então o que que acontece? Lá em cima eu vou colocar uma tomada pra ligar junto com a nossa sanca. Qual que é a tomada? É só uma fêmea dessa aqui, ó. Deixa eu tirar. Exatamente isso aqui, ó. Agora vamos estar lixando a nossa parede ripada. Se vocês observarem, a princípio não precisa, tá? Quando a gente passa com o pincel, fica desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Praticamente zero. Então eu vou só quebrar as partes altas onde tiver. Lixa 220. Depois vamos vir pintando e pronto. Pessoal, vou mudar um pouco o projeto. Nessa parte de cima aqui, ó. Vou fazer um sistema de moldura. É a mesma espessura que a gente usou pra fazer o nosso ripado. Olha só. Então eu vou estar fazendo esse fechamento aqui. Olha só, galera. Então eu vou estar colando com cola quente, tá? Processo aqui, ó. Só encostar na nossa sanca e vir esticando aqui, ó. Excesso de cola que tiver já retira. Então vamos continuar. Lá a gente desce com o sistema de moldura também, tá? Processa aí, só. Encostou, colou. Prossegue aqui até finalizar. Agora eu vou estar mostrando o resultado final, pessoal. Olha a maravilha que ficou a nossa parede. Olha que parede decorativa linda. Olha só. Nosso perfil de LED como fica elegante. Então fica bacana demais. Dá pra gente estar transformando, gastando pouco. Olha só. Aqui, ó. Criei um sistema de moldura também aqui, ó. Por baixo da sanca, tá? Pra ficar bem decorativo mesmo, tá? Tem gente que não vai gostar. Eu, particularmente, gostei, tá? Então ficou dividindo aqui a nossa parede decorativa. Eu acredito que ficou muito bom. Olha a parte de baixo. É isso aí, galera. Agora eu vou apagar a luz da sanca. Vou deixar apenas o nosso perfil de LED. A tinta ainda tá secando, mas tá quase no jeito, pessoal. Só secar mais um pouquinho já fica no jeito. Dá uma olhada aí, galera. Olha como fica elegante. Só os perfil ligado à noite. Olha que top. É possível a gente estar transformando, gastando pouco. Olha só. Pessoal, vou precisar da ajuda de vocês. Sei que vocês estão compartilhando meus vídeos. Porém, é aquilo. Quanto mais compartilhar, eu vou estar conseguindo trazer projetos melhores que esses aqui pra vocês, tá? Então vai ter projeto melhor que esse no canal, entendeu? Então pra isso acontecer, eu preciso que você compartilhe. Compartilha com o primo, com o irmão, com o tia, com o cunhado. Compartilha com todo mundo. Compartilha geral, porque vale a pena a gente estar ajudando o próximo. Porque se você compartilhar esse vídeo, vocês vão estar ajudando o próximo, entendeu? Porque é fácil de fazer. Custo-benefício super econômico. Então é isso aí, galera. Se gostar do vídeo, por favor, deixa aquele like. Ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí